Pois é, a gente já começa a semana com essa boa notícia, o 33º mutirão de renegociação do PROCON tem início nesta segunda-feira, vai até a próxima sexta-feira, dia 20, e dá oportunidade das pessoas renegociarem as dívidas. É uma parceria do PROCON com diversas empresas, eu estou aqui com a superintendente do órgão, que vai explicar para a gente como esse mutirão vai acontecer, a doutora Kécia Liliana. Kécia, é uma ótima oportunidade para quem está com alguma pendência, né? Exatamente, aquele consumidor que reconhece que deve, quer quitar os seus débitos junto ao PROCON, junto às suas empresas da qual ele está devendo, deve aproveitar essa oportunidade, porque é diferente até do nosso dia a dia de PROCON. Então, durante o mutirão, nós temos um diferencial para que o consumidor, ele possa vir renegociar suas dívidas junto à Cajepa, Energiza, TVs por assinatura, todas as telefonias, instituições financeiras, bancos, cartões de crédito, todas através da plataforma consumidor.gov.br. Teremos também a consulta gratuita SPC Serasa. Muitos consumidores, eles emprestam o seu nome, ou tem seu nome clonado, os documentos, e alguém abre um crédito em seu nome. Então, essa é uma oportunidade para que ele possa verificar de uma forma gratuita. Lembrando, todos os acordos serão firmados presencialmente, serão homologados pelo Nupemec, do Tribunal de Justiça. E teremos também o Empreender e o Senac, fazendo cortes de cabelo e massagem gratuita aos consumidores, enquanto aguardam para ser atendidos no mutirão, já estão se embelezando para sair, com a situação resolvida e ainda de bem com a vida. E aí o atendimento vai acontecer na sede do PROCON, não é isso? Rua Almirante Barroso, 693, Vizinha Guarda Municipal, de 8 às 16h30, do dia 16 até o dia 20, sexta-feira que vem. Lembrando, na outra semana estaremos em Patos, depois Cajazeiras e Guarabira. Essa é a programação do primeiro semestre do mutirão de renegociação de dívidas. Tá ok, doutora Kessy e Liliana, muito obrigada pelas informações. É isso aí, uma excelente oportunidade para renegociar aquela dívida, já se livrar dela também e sair daqui embelezado, porque além de tudo vai ter serviço à população. E quem ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato aqui com o PROCON pelo número 996188330, que é o número disponibilizado aqui pelo Orgo 151, e aí a pessoa tem mais informações sobre esse mutirão. Volto com você.